E porque todos precisamos de cuidar da mente e do corpo, uma visita às termas do Luz proporciona-lhe uma experiência relaxante, onde os sentidos são a principal fonte de inspiração. Que tratamentos é que podemos encontrar aqui? Tratamentos renais, doenças do foro renal, doenças do foro articular, respiratórios, toda esta zona e esta água é extremamente importante e benéfica para todas essas espécies de tratamentos. Além de termos aqui uma zona de recuperação também, ginástica, recuperação, tudo isso. É uma ancial de saúde que temos aqui. E há aqui a zona das piscinas, zona dos jacuzzis, das massagens, já tem a sua preferida? Eu não sou muito dado à massagem, eu mais jacuzzi sou. Mas mesmo assim aqui deixei-me tentar e fiz aqui uma magnífica massagem. Eu fiz, não fizeram uma magnífica massagem. Eu estive deitado, não fiz rigorosamente nada, graças a Deus. Toda esta envolvência deste sítio é magnífica. Isto respira uma paz, uma tranquilidade, um bem-estar, que só estando aqui é que se percebe. O turmalismo pode ser para pessoas de qualquer idade, qualquer pessoa, para já pode ter necessidade de um tratamento com águas termais. Para além disso, isto pode ser divertido. Já que aqui estou eu, aproveito para perguntar pelo filme Sete Pecados Rurais, onde o Nicolau interpreta Deus e realiza também. Estranhamente, ando quase sempre vestido com roupa um branco. Ainda está em personagem. Estou no personagem, exatamente. Não, está acabado, estamos a sonorizar. É com o João Paulo, como sabem, e com o Pedro Alves, que são dois excelentes atores. Agora resta-me desejar-lhe um bom descanso, senhor. Estranhamente, um bom descanso, um bom descanso.